Galera, notícia de última hora aqui pra vocês, uma notícia que pegou bastante gente de surpresa A Ford acabou de anunciar que tá fechando as três fábricas dela aqui no Brasil A fábrica de Camaçari na Bahia, a fábrica de Tatuapé em São Paulo e a fábrica de Horizonte no Ceará Só que essa fábrica de Horizonte é a fábrica da Troller, ou seja, em outras palavras, eles estão fechando a Troller do Brasil Acabou, pelo visto, eles não vão sair do Brasil, a Ford vai trabalhar agora só com carros importados Só que o Troller não é fabricado mais em nenhum lugar no mundo O Troller é um carro brasileiro, pro público brasileiro e fechando a fábrica basicamente acabou a Troller Na fábrica de Camaçari e de Tatuapé eles fabricam o K, o K Sedan e o EcoSport Essas fábricas fecham agora, eles vão vender o que tem de estoque e acabou os carros E vão fabricar aí mais algumas peças pro mercado de pós-venda Já a Troller vai fabricar até o final de 2021 A nossa Ranger, ela é fabricada na Argentina A gente sabe aí que vai vir a Ford Maverick pra concorrer com a Fiat Toro Tá vindo o Bronco Sport, chegou recentemente o Territory Parece que eles estão pensando em trazer o Escape Tem a van também que é a Transit E aí tem o Edge que provavelmente também vai sair de linha, não vende muito bem E o Mustang, eles só vão trabalhar com esses carros importados Inclusive o CEO da Ford Mundial, ele escreveu aqui Estamos mudando para um modelo de negócios ágil e enxuto ao encerrar a produção no Brasil Atendendo nossos consumidores com alguns dos produtos mais empolgantes do nosso portfólio global Ou seja, aqui parece que ele dá uma dica que a F-150 pode vir pro Brasil também Porque eles tiraram de linha o Fusion, tiraram de linha o Focus, o K Então eles só vão trabalhar com caminhonete e SUVs importados Mas, pessoal, que notícia, hein? Que notícia aqui de última hora pra trazer pra vocês Muita gente, muita gente trabalha nessas fábricas Provavelmente eles devem fazer algum acordo com os sindicatos Não mostraram no aviso quantos funcionários que trabalham Mas recentemente eles fecharam também a fábrica de caminhões deles aqui A Troller, que era a única marca brasileira que ainda existia Mesmo sobre o comando da Ford Ela acabou, pessoal Simplesmente acabou Não é o fim da Ford aqui Muita gente já vinha reclamando da falta de atualização dos produtos Do pós-venda Mas, realmente, essa notícia é uma notícia que pegou a gente, né? Então, é isso, pessoal Um vídeo rápido aqui pra gente comentar Queria saber o que vocês acham A gente tá até limpando aqui o pátio da loja Tivemos que parar tudo pra conversar isso aqui com vocês E é isso Curte, compartilha Se inscreva no nosso canal Até mais E é isso E é isso